E nos seis primeiros meses do Plano Safra 2023-2024, o desembolso de crédito rural para a agricultura familiar e empresarial chegou a R$ 249 bilhões, indicando um aumento de 16% em relação ao mesmo período da safra passada. Os financiamentos de custeio tiveram uma aplicação de R$ 142 bilhões. Já as concessões das linhas de investimento totalizam R$ 55 bilhões. As operações de comercialização atingiram R$ 29 bilhões e de industrialização R$ 22 bilhões. Os números da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária mostram que foram realizados R$ 1.214 bilhões. Vou repetir, 1.214.849 contratos no período de seis meses, sendo 895 mil deles, aproximadamente, no Pronaf e 128 mil no Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Os demais produtores formalizaram 191 mil contratos, correspondendo a R$ 178 bilhões e 600 milhões de financiamentos liberados pelas instituições financeiras. Os valores concedidos aos pequenos e médios produtores, em todas as finalidades, foram de R$ 35 bilhões e 400 milhões de reais no Pronaf e no Pronamp. Os valores concedidos aos pequenos e 500 milhões de reais no Pronaf e 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 no Pronaf e